Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Já estavam com saudades, né? Eu estava com saudades de vocês. Eu agradeço muito a todas as mensagens de carinho de todos vocês que me mandam pelo WhatsApp agradecendo pelos vídeos, mandam sugestão. Lembrando que, para quem quiser consulta particular, por favor, avise lá no WhatsApp, porque eu recebo muitas, muitas mensagens, em média, gente, 200 a 300 mensagens por dia. Então, a pessoa precisa especificar por que ela está me procurando ali, tá bom? Bom, para você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. E ajude o meu canal a crescer. Convide os familiares, os amigos, para conhecerem o canal da Cigana. Cigana de paz, Cigana de amor, Cigana levando luz e entendimento e esclarecimento a todos vocês, tá bom? Ah, e não se esqueçam de apertar o sininho da notificação. E obrigada, gratidão, 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 por estarem fazendo o meu canal crescer muito todos os dias. Isso eu devo a vocês. E o conteúdo deste canal, quem faz são vocês. Quem escolhe são vocês. Vocês pedem, a Cigana faz. Então, o interessante é que vocês coloquem nos comentários dos vídeos o que vocês querem de caso. Ou o que vocês querem que a Cigana tire. Hoje, eu vim fazer uma roda de caridade. Sim, sim, sim. Por quê? Muitas pessoas me procuram e não têm condições de pagar a consulta. Cigana, mas é muita gente mesmo. Você imagina quantas horas eu ia, dias e meses, para atender toda essa demanda de pessoas que têm necessidade de tirar, às vezes, uma resposta. Então, esse vídeo de hoje foi feito para isso. Eu separei... As cartas já estão embaralhadas, tá? Já estão embaralhadas. Eu separei três montes. O Monte da Pedra Azul, o Monte da Pedra Branca e o Monte da Pedra Negra. Você vai ter que estar em um ambiente calmo, tranquilo, sem interferências, sem gente enchendo o saco. Sim, sim, sim. Vocês têm que concentrar e tentar entrar em conexão astral comigo aqui. Aí, sim, você vai mentalizar a sua pergunta, a sua dúvida, aquela dúvida que está dentro do seu coração. E vai escolher um dos três montes. Pode até pausar o vídeo. Pode até pausar o vídeo para você escolher com calma um dos três montes. E aí, eu vou revelar para vocês o que as cartas remetem. Se é positivo, se é sim ou não, positivo ou negativo, e as propensões disso. Ok? Então, para você que tem me procurado, são muitas, muitas, inúmeras pessoas que têm uma dúvida no coração, aquela dúvida que está apertando, sabe? Que é muito importante. Hoje, você vai tirar aqui com a cigana. Bom, lembrando, né? Já estão embaralhadas, né? Então, agora, você vai fazer a sua pergunta e escolher um dos três montes. Eu vou dar até um tempinho para você pensar na sua pergunta e escolher um monte da pedra azul, um monte da pedra branca, um monte da pedra negra. E eu vou responder sim ou não e as propensões disso. Vamos lá? Olha o silêncio que está nesse bairro hoje, por enquanto. Eu tenho até medo de falar isso e os meus cachorros começarem a latir. Ou a vizinha começar a gritar com o bebê. Lembrando que eu moro no litoral, então eu atendo vocês escutando o barulho do mar. E hoje, teve uma tempestade aqui, ele está meio nervoso. Vamos lá. Qual é a pergunta que você tem no seu coração para a cigana tirar para vocês? Já escolheu? Bom, eu vou tirar três cartas de cada monte. E eu vou começar pelo monte da pedra azul. Três cartas. Não dá para ver daí, mas eu vou virar depois para vocês. Pronto. Monte da pedra azul. Agora, eu vou tirar três cartas do monte da pedra branca. Prontinho. Lembrando que eu tiro sempre as cartas viradas para baixo. Eu só viro as cartas para remeter para vocês na hora. Agora, três cartas do monte da pedra negra. Opa, ficou uma aqui. Um, dois, três. Pronto. Qual é a sua dúvida? Qual é a dúvida que está no seu coração? Aquilo vai dar certo? Sim ou não? Aquilo é bom para mim? Sim ou não? Aquele crush, vale a pena? Vai rolar? Não vai rolar? Sim ou não? Aquele emprego rola ou não rola? Enfim. A dúvida que você tiver, eu vou tirar para você agora. Vamos lá? Para você que fez a sua pergunta concentrado e entrou em conexão astral comigo, escolhendo o monte da pedra azul, vamos ver o que as cartas remetem para você. Lembrando, se vocês quiserem também simpatia, enfim, o que vocês quiserem. Eu já falei, eu repito, tá? Eu estou aqui para fazer o que vocês me pedem. Inclusive, os casos, eu faço também de forma voluntária e imparcial. Eu sempre demonstro o que as cartas remetem para mim. Eu sou só uma intérprete. Eu, junto a todos os meus mentores espirituais ciganos, estamos aqui para trazer luz, entendimento a vocês, esclarecer dúvidas. Tá bom? Então, vocês têm que escolher e me dar dicas do que vocês querem para este canal. Então, simpatias, tiragem gratuita, casos, a cigana vai fazer. Para você que escolheu o monte da pedra azul, vamos ver as cartas que saíram para você. Os peixes, a cegonha e os caminhos. Bom, para você que escolheu o monte da pedra azul e fez sua pergunta, se é sim ou não, eu já respondo que é um sonoro sim. Sim, 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 sim. Três cartas extremamente positivas. Alguma coisa está no seu caminho. E vem vindo coisas novas por aí. A cegonha representa o nascimento de um bebê. Não estou falando que você está grávida. Não é isso. Ou que a sua namorada está grávida, ou que o seu crush está grávida. Não, 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 não. O que eu quero dizer é que a cegonha sempre remete coisas boas de caminho. Essa é a representação da cegonha. E os peixes? Os peixes sempre nadam para o local de origem, no local que eles têm que nadar de segurança deles. Eles sempre sabem o caminho certo. São três cartas extremamente positivas. Então, se o desejo do seu coração era saber se você deve sim ou não, sim, você deve. Tem coisas novas no meu caminho? Sim, tem coisas novas no seu caminho. Vai ser bom para mim? Com absoluta certeza vai ser bom para você. Vai demorar? Pelo visto, não. São três cartas que só remetem positividade. Então, vem fundo com o desejo do seu coração. Porque, com certeza, tem tudo para dar certo. Lembrando, gente, eu sempre falo. O pensamento, ele tem um poder incrível. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou fazer outro. Eu estou engolindo o incenso aqui. Você está me dando vontade de tossir. Eu vou empurrar um pouquinho esse incenso para lá. Perdão, gente. Mas eu estou engolindo o incenso. Né, Santa Sara? O pensamento é algo muito importante, gente. Muito importante mesmo. Se você tem sempre uma margem, um pensamento inferior, de inferioridade, de raiva, de ressentimento, de ódio, você baixa o seu nível vibracional. Então, até às vezes as coisas boas que estão no seu caminho, a primeira coisa que a ajuda a guarda se afasta, né? Quando você não está numa vibe legal, quando você não está raciocinando bem, você só está com raiva no coração, a primeira coisa que a ajuda a guarda faz é se afastar de você. Aí sua vida piora um pouquinho mais, porque você fica sem proteção. E a partir do momento que você tem só negatividade, você abre o portal para as coisas ruins. Para inveja entrar, para a raiva de outras pessoas, para o azar, entende? Então, o seu nível vibracional de energia, de pensamento, ele tem que estar elevado. Porque aí você cria uma barreira e, consequentemente, você se eleva, você se protege. Então, não adianta vocês me procurarem para fazer o ritual da mandala de luz, que eu acredito que seja uma das poucas pessoas no Brasil que fazem, que é o ritual cigano, que quebra qualquer tipo de magia negra, trabalho feito, negatividade, inveja, enfim. Mas não melhorar o seu nível vibracional, porque eu não opero milagre. Então, para você conseguir atrair coisas boas, eu limpo o seu astral. E você vai lá e puxa como uma esponja a negatividade para você de novo. Então, pense sempre nisso. Por mais que a vida seja difícil, até as coisas ruins nos servem de aprendizado. É tudo questão de evolução espiritual. Lembrando que nós estamos na Terra numa missão. Então, a gente tem que saber driblar esses problemas que a gente vem vencendo. Então, bora levantar o nível vibracional. Bora pensar positivo. E para você aqui, só tem positividade no teu caminho. Vai fundo que dá tudo certo. Começamos o jogo muito bem com a pedra azul. Agora, para quem é você que escolheu o monte da pedra branca, né? E quer saber se sim, se não, se talvez. E o que as cartas remetem para você? Vamos lá para você que escolheu o monte da pedra branca. Vamos ver as cartas. O chicote, a foice e o urso. Bom, para você que escolheu o monte da pedra branca, tome bastante cuidado. Sabe o braço do urso? O que representa o braço do urso, gente? Algo que pode te ferir, ou emocionalmente, ou fisicamente, ou financeiramente. O chicote é a chicotada que você pode levar, pois você está tomando uma atitude errada. É bom você ter um pouquinho mais de prudência. E a foice é o sinal que algo está tentando cortar algo ruim contra você. A foice, corte. Então, pense bem no que está fazendo. Eu não acho que vai ser muito positivo. Eu não acho que vai ser muito bom. Por quê? Porque são três cartas negativas, né? Que remetem o não. Então, se você tem a intenção de fazer algo para você não se machucar com o abraço do urso e levar uma chucotada nas costas, o plano espiritual vai te proteger fazendo o corte disso. Então, se não deu certo, é para o seu bem. Às vezes, aquele ditado que diz, amais que vêm para bem, gente, é muito sério isso. Às vezes, algo que está fora do nosso alcance, do nosso controle, algo que nós desejávamos muito. Ou uma pessoa, ou uma viagem. Algo do gênero, não acontece. E acredite, é para o seu bem. Por mais que no momento seja ruim e você fique revoltado, porque, poxa, eu queria tanto ficar com aquele cara, eu queria tanto aquele emprego, eu queria tanto viajar para tal lugar, eu queria tanto fechar o negócio daquela venda, daquela casa. Meu bem, se houve o corte disso, você pode ter certeza que foi para você não se machucar. Tá bom? Então, a resposta para você que escolheu um monte da pedra branca é não. É não. Mas com bastante cuidado. Por quê? Após este corte aqui da foice e o afastamento do urso, você não leva a chicotada e você recomeça. Porque sempre após uma tempestade vem um dia de sol. Então, você entendeu que é não e é para o seu bem. Tá bom? Reflita sobre isso. Tá bom? E toda luz do mundo para você, aceitando os desígnios que o destino traz para você, para a sua melhoria. Viu? Opta! E eu continuo o incenso vindo na minha cara. Bom, para você que fez a pergunta do seu coração. Escolheu o monte da pedra negra. Eu amo a cor negra. Para roupas. Eu acho que a mulher fica elegante com a pedra. Até com joias, né? Ou é dourado negro. Eu gosto também de vermelho, né? Mas o negro é uma cor muito bonita se ela soubesse usada. Para você que escolheu o monte da pedra negra. O que será que as cartas remetem para você? É sim? É não? É talvez? Vamos lá? A carta. As estrelas. E a casa. Muito bom. Olha, se você perguntou sobre a compra ou a venda de uma casa, eu posso te garantir que é um sim sonoro. Por quê? Porque casa é família. A casa representa a casa, né? E a casa da carta. A casa 27 representa novos contratos. Mas eu não estou falando só de compra e venda de casa, tá gente? E a carta das estrelas. Eu acho que eu não preciso nem remeter essa carta para vocês, né? Sucesso, brilho. É um sim extremamente positivo. São três cartas extremamente positivas. Então, para você que fez a sua pergunta e escolheu o monte da pedra negra, sim, 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 sim. É um sim tremendo para você. Tremendo para você. É um sim tremendo. Para empregos, casa, contratações e sucesso. É um sim em relação. Será que aquele namoro pode virar algo mais sério? Família, casamento e felicidade. Ah, será que eu vou conseguir aquele emprego? Sim, tudo, enfim. Tudo que se relaciona a algo também que tem a ver com coisas contratuais. Ah, será que eu vou ganhar aquele processo? Com certeza você ganha aquele processo, tá? E nem adianta tentar recorrer que eles não vão conseguir. Ou seja, para você que escolheu o monte da pedra negra, é um sonoro sim na sua vida, para o que você escolheu, com o desejo do seu coração. Então, vem fundo na fé, na positividade e com muito amor no coração, porque você vai conseguir com toda e absoluta certeza. Opsha! Bom, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês esperando, gente, por favor. Eu gostaria de ficar respondendo os comentários dos vídeos, mas, gente, o canal cresceu em uma proporção que eu não consigo... Mas, dá os pés da Santa Sara, por favor. Fazer a limpeza energética do tarô. Eu não consigo, às vezes, dar conta de visualizar. Eu não sei se eu respondo o WhatsApp ou se eu entro no canal e respondo vocês no canal. Então, eu gostaria, por gentileza, de pedir para vocês, meus amores, as pessoas que querem dar sugestão para vídeo, por favor, entrem aqui nos comentários, tá bom? Então, eu já vou saber que aqui é sugestão para vídeo e o que vocês quiserem, tá bom? Para você que quer consulta particular, me procura no WhatsApp descrito aqui. Aí sim, eu não vou fazer essa confusão, porque vocês estão deixando a cigana da Lé da Cuca. A cigana já passou dos 40, então já não funciona tão bem assim. E eu não estou conseguindo conciliar as mensagens no WhatsApp com as mensagens deixadas aqui no canal. Então, é isso que eu peço para vocês. Se vocês puderem compreender, eu agradeço de coração. Bom, estou aqui, no aguardo, tá? Escrita abaixo, sugestões para o próximo vídeo. Ah, sim, estarei de volta em breve com vocês, meus amores. Se Papai do Céu permitir, e Santa Sara nos abençoar. Uma bênção cigana para todos vocês, positividade sempre, sinceridade e honestidade, porque quem anda no caminho reto não faz curva. E você sempre vai se dar bem na sua vida. O universo sempre vai conspirar a seu favor. Pode ter certeza disso. Ah, lembrando, gente, eu não faço trabalho de amarração. Eu não faço separação de casais. Eu só trabalho pela linha da luz, tá bom? Beijo da cigana e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!